O filho da puta nasce com corpo de mulher, mentalidade de homem, família evangélica, sai de casa uns 16 anos de idade, quer dizer, eu sempre fui na contramão. Aqui tem os amores confusos, uma hora tu ama, uma hora tu não ama. Aqui muitos convites para viagem. Eu costumo dizer que eu sou o homem completo, eu sou o homem que realiza qualquer mulher. Eu sei o que é uma TPM, foda, mas eu sei o que é o tesão, a tara masculina, da penetração, da pegada de um homem com uma mulher. Então eu sou completo. Só me falta glamour. Quando eu estou contigo eu sou hétero, né? Porque tu é homem. Se eu me separar eu sou lésbica. Nós pensávamos na unificação dos dois óvulos, tá certo? Que talvez o laboratório criaria um terceiro óvulo, juntando o meu e o dela, tá certo? Com o sêmen de um banco, né? De um banco de sêmen. Porque assim, eu vestido sou um homem. Eu de paletó eu sou um homem, tá certo? Eu caminhando na rua eu sou um homem. Mas quando eu entro no quarto, pra fazer amor, pra transar, que eu tiro a roupa, tá certo? É como se caísse a máscara. É como se eu fosse uma máscara que de repente eu tenho que tirar. É um prazer enorme estar com vocês. Meu nome é Stefan Mirelli, Belquise Rose, Bubuta Sabatella, Nabucodonosor. Não nasci para teoria nem rancores, nasci para construir. Não sou daqui nem vim pra ficar, estou de passagem para incomodar. E lembre-se, o importante não é ter. O importante é ser. Para quem gosta de mim, um beijo. Para quem não gosta, dois. Beijo da simpática. 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 Beijo da simpática.